Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Essa última semana, cara, foi muito difícil pra mim, porque foi meu aniversário, teve um monte de prova da faculdade pra fazer, então quase que eu não consegui postar vídeo. Mas eu tô aqui no início do vídeo, primeiramente, pra fazer o sorteio pra vocês, cara, que era pra ter acontecido dia 30, só que dia 30 foi meu aniversário, acabei esquecendo que tinha sorteio, mas hoje eu tô aqui pra fazer isso pra vocês aqui no início do vídeo. Pra vocês verem que não tem, mano, não vai ser roubado, cara, eu tô usando aqui um programa pra poder fazer esse sorteio, então não tem nada de, ah, eu vou fazer o sorteio e quem vai ganhar vai ser amigo meu. Vai ser qualquer um que comentou no Instagram pra poder participar do sorteio dessa bolsa aqui da NASA, exclusiva da NASA, rapaziada. Então vamos lá, aqui eu vou sentar aqui no computador agora pra vocês verem que não vai ter esse negócio de, ah, eu vou escolher quem vai ser o ganhador. Tô aqui na tela do meu PC, rapaziada, como vocês podem ver aí, 1.342 comentários que tiveram aí no Instagram. O sorteio foi feito pelo Instagram. Vou clicar aqui então em sortear um número. Vai sortear um número ali pra ver uma pessoa comentou, duas pessoas aí e seguiu todos os passos pra poder participar, que é seguir a minha página, seguir a página da NASA e também comentar aí duas pessoas na foto oficial do sorteio. Eu vou verificar tudo isso, vocês vão ver que não vai ter problema nenhum, eu vou verificar se a pessoa não siga a gente, a gente vai sortear de novo pra ver quem foi realmente o ganhador desse sorteio. E rapaziada, seguinte, essa semana ainda vai ter sorteio de linha, cara, de linha. Muita gente tá pedindo sorteio de linha, eu vou fazer sorteio de linha junto com algumas pipas também. O ganhador não vai precisar pagar nada, nenhum envio ele vai precisar pagar, vai ser só seguir o espaço que eu vou falar pra vocês, beleza? Então vamos clicar aqui em sortear 5, 4, 3, 2, 1, vamos ver quem ganhou. Quem ganhou aqui foi o Artuzin233, ele comentou aqui, arroba sopra sorteio 244 e S4R4 vitória. Foi esse cara que ganhou aí o sorteio, rapaziada. Agora vamos verificar se ele realmente seguiu a minha página, a página da NASA, beleza? Eu vou abrir aqui o Instagram diretamente aqui do meu PC. Deixa eu clicar no Instagram. Assim que abrir aqui, a gente vai poder conferir se ele realmente fez aí todos os passos. Deixa eu ver aqui, Artuzinho, eu tenho que achar ele no Instagram, beleza? Ele já me seguiu, já sei que ele tá me seguindo. Agora eu vou ver aqui se ele seguiu também a NASA, beleza, rapaziada? Vamos clicar aqui em seguindo, vamos ver as pessoas que ele está seguindo. Também tá seguindo o Perficial Oficial da NASA, como vocês podem ver. Então, rapaziada, ele foi o ganhador, cumpriu todos os passos, parabéns aí pra você, Artuzinho. A gente vai entrar em contato com você. E, rapaziada, confere o restante do vídeo, cara, que tá bravo pra caramba. Foi em cascatinha que teve o combate aí, ficou da hora demais. Vai deixar o like aí, se você apoia muito o canal, quer que ele cresça bastante, deixa o seu like. E confere o final do vídeo. E, rapaziada, confere também o canal, se inscreve aí se você não é inscrito, porque vai ter outro sorteio de linha junto com pipas, cara. Eu vou dar mais informações pra vocês aí durante essa semana. Tamo junto, amanhã tem vídeo, domingo tem vídeo também. Então é isso, rapaziada, e até a próxima. Confere o vídeo aí que tá top. Fui! E aí, usa a rabiola dele pra tu, tira... Não vou dar nada, não sei que vem pegar. Aí, parou! Tá certo, pô! Ué, ué! Quer puxar aí, ó, jogando no primeiro da linha. Ele tá tremendo. Não, tu então nem te fala. Deixa eu dar linha, deixa eu dar linha. Deixa eu dar linha pra juntar, já. Calma aí, tá bom, valeu. Vai encerrar. Bota pra lá, pra lá, viado, pra lá. Porra! Caralho, só um porradão. E aí, Tibreira? Tá preparado? A linha dele tá muito reta, velho. Se afundar ali, a morte nascer. Passar por baixo, ó. Passar por baixo. Joga pra lá, joga pra lá. Ah, então vai, eu vou deixar. Cruzão, cruzão. Bota reto pra baixo, velho. Paralho. E aí, papai. Vai dar redão, redão. Paralho. Que olheu panguei, viado. Tô virei rame aqui. Tá boa? Eu não, meu filho não foi pra trás. Se aqui olhando o cruz, eu não falei pra dar nada. Nossa, que coisa. Ai, porradão, é. Primeira puxada que tu foi dar, já tinha pego. Vai pro geral? Fala que foi, eu cortei. Não deu tempo da linha dele ficar na minha, não. O estalo que deu, a linha dele fez assim, tá ligado? Porque ele puxou, porra. Como que ia ficar em cima da minha? Boa. Já foi? Lindo, eu vi. Deu quase infarto. Eu vi, foi uma porradão mesmo. Peguei, acho que garavou. Eu vi, foi uma porradão. Tá no cruz, tá no cruz. Junto, 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 alguém. Caralho, que isso, mano. Se eu tivesse perto, eu juntava, tava muito longe. Aí de cima, já sai, sai, já sai, já. Se tiver ventando, abre na hora. Agora você inventa assim, ó. Vai tomar um pé de pano, véi. E olha lá, os caras tão cruzando do mesmo lado. Olha lá. Estanquei um antes. Ah, nem vi. Caralho, maloca atrás do colégio. Te peguei na ratatulha. Pegou, me amo. Nem vi, véi. Voltou até meu cabrecho. Vani? Economizei. Pô, economizei o máximo. Eu enrolar a linha agora, nem vou precisar mais. Pô, não. Papo reto. É, individual talvez seja melhor, mano. Pô, mas fala lá. Eu acho muito caro que ele cobra. Acho muito caro, mano. Aí mesmo, papo reto. Não, aquilo do Elin foi sacanagem. Das duas pipas, estancaram ao mesmo tempo, mano. Aquilo ali, pra mim, porra. Tô vendo tua pipa, tá? Já era, os caras... A vermelha, hein, Joás. Deu nem tempo, Joás. Como aí, como aí? Aparei, filho, já aparei. Joás aproveitou. O Joás já tava indo embora e falou, vou passar todo mundo aí. Aí, na moral, que largada que tu deu, viado. Nossa, mãe de Deus. Só botando pilha, velho. Não, mas eu te juro que eu fiz isso, velho. Puxei e ainda tentei tirar. Que cruzão, mano. Bateu na mesa. É muito foda, velho. Faz invertida assim, mano. Os caras não entendem de nada. Pode, mano. Joga pra cá. Aquele cruz ali, eu faria a mesma coisa. Eu ia sair, sair, se na hora que ia bater, eu vou... Pra dentro. É, o cara tá certo, puxando certinho. Na hora que vai bater, tu... Pra dentro. Mais um. Ah, já era. Vai chicano, vai chicano, vai chicano. Boa. Eu vi. No primeiro, se tu consegue controlar a pipa, tu tinha cortado. Ela virou muito rápido. Ué, Breno. Ué, Breno. Parou, né? Parou? Seu Otávio foi fazendo de daria. É isso aí. Agora? Oi? Aí, já mete o braço, mete o braço. Porra, cara. Tá maluco? Foi atrás, filhão. Para a pente, a pena. Opa. Não é? Ah, para não, para não, para não, para não. Quase que ele se fodeu. Deixa ele entrar, deixa ele entrar. Porra! Caraca. Que pariu, mano. Foi tentar fugir, por tomar aquele mesmo pra dentro. É pior, é. É pior, é, mano. O foda é esse. Se fugir, o cruz ficar certo pra nós. É, exatamente. Caraca. Um só. Porque ele precisa, velho. Todo dia. Pô, que jogo, né? Outro dia, segunda-feira. Segunda-feira eu ralei. Só no McDoan que eu fiz 20 entregas. Vamos ver o trabalho de aula. Caralho! Vamos ver o trabalho de aula. Que desfaça o porra dessa promoção. Porra! Eu tava pensando o cruz que eu ia fazer ainda. Já tinha pegado. Sabe que aqui é de vantagem pra caralho, né? A linha dele chega aqui cheia de pressão, viado. Tu não era pra ter esticado, velho. Foi um cruzão, mas não que estica, velho. É, eu dou mole nesse bagulho. Na hora que tu estica, abre na hora, velho. Eu dou um rancão, já. Eu vi. Depende do cruzo. Tinha que dar aqueles rancão largando linha. Que dá um tranco no final, porque antigamente tava nessa flor. Ou tu larga tudo mesmo, que a tua linha corre muito mais, tá ligado? Tu dá um rancão, larga a linha, deixa a linha frouxa. Que ela dá uma corridinha a mais. Porque quando dá um rancão, tu faz isso aqui, ó. Arrebentou aqui, viado. Minha linha. Minha linha arrebentou no mato, caralhinha. Agarrado, ó. Porra. Caralho, pior que minha linha tá... Ah, não vai dar pra pegar, não. Olha lá, Sixx, olha lá, Sixx. Arrebentou na mão, cara. Agarrou na árvore. Caralho, caralho, caralho. Vai deslocar o ombro. Vai. Porra, o barulho da pipa. É naquele de bico errado, que o cara dá assim, que tu entra. Vá. Tava preso? É, juntou, né? O que eu posso fazer? Desculpa. Saiu, pode vir, pode vir. Olha o ventão, mano. Tinha que tá assim, cedo. Porra. O que é que tu cortou, fio? Porra, eu achei pior. É, melhora, que tava até, ó. Ah, caralho. Cagou. Não, eu ia voar de qualquer jeito, cara. Minha pipa tava indo em direção à padeira, daí tava rodando. O jeito era dar um rancão e acertar ali. Só que já tava por lá. A minha tava pra lá. Tinha que puxar, velho.